Foram colocadas algumas perguntas em termos de substituição de routers, firmwares e potências utilizadas e de facto notou-se alguma diferença na rede de wireless PT de muitas vendas no que diz respeito ao equipamento utilizado. Para tentar apurar um pouco melhor estas diferenças, decidi utilizar 4 routers, 5 routers com firmwares diferentes. Portanto, temos dois Linksys, um Buffalo, um D-Link e um TP-Link. O TP-Link na versão WR-841-300N tem duas antenas, utiliza Open WR-T, Attitude Adjustment, 12.09 RC1, Release 35-153. Utiliza como controladores wireless ATK, chips Atheros AR72-40, revisão 2 e utiliza um Kernel 33.8 e está a emitir a 20 dBm. Temos depois um D-Link a 601A 150N, com uma antena apenas, a utilizar o mesmo firmware, o mesmo chip Atheros, o mesmo Kernel, mas a emitir apenas a 16 dBm. Depois temos um Linksys de WR-T, 56 com duas antenas, utilizando Open WR-T Backfire 10.0.3.1, Release 29-592, utilizando Wireless Drivers B43, sendo o seu chip um Broadcom. O Kernel utilizado é o mais antigo, é um 2.4 e está a emitir a uma potência de 20 dBm. Depois temos um Buffalo WR-G54S, com uma antena apenas, utilizando DD-WR-T, V24, Service Pack 2, Release 14-896. Wireless Drivers são B43, Broadcom Chip, BCM 5332, revisão 0. O Kernel utilizado é o 2.4 e está a emitir a 16 dBm. De seguida temos um Linksys WR-T54G, com duas antenas, utilizando DD-WR-T, V24, SP2, Release 14-896, Wireless Drivers B43, Broadcom Chip, BCM 4712, revisão 1. O Kernel utilizado é o 2.4.37 e a emitir a 20 dBm. Para facilitar este teste resolvi remover todas as antenas de todos os routers, como se pode ver. E embora não seja muito fácil apresentar os gráficos no computador, irei mais tarde apresentar um print screen para que se possa perceber as diferenças. Portanto, a 11 metros e meio de distância são estes resultados. Em primeiro lugar, com menor RSSI, temos o Buffalo, depois o TP-Link. Portanto, em termos de RSSI, a 11 metros e meio de distância, temos em primeiro lugar o Buffalo, a emitir a 16 dBm, utilizando DD-WR-T, com RSSI de menos 36. Em segundo lugar, temos o TP-Link. Em segundo lugar, temos o TP-Link, WR841ND, a emitir a 20 dBm, com OPEN-WR-T, com RSSI de menos 71. Em terceiro lugar, temos o Linksys, WRT54G, a emitir a 20 dBm, com DD-WR-T, com RSSI de menos 75. Em quarto lugar, temos o Linksys, WRT54G, 20 dBm, vou utilizar OPEN-WR-T, com menos 79. E em último lugar, temos o D-Link, 601A, com 16 dBm, OPEN-WR-T, com RSSI de menos 79. Em termos de routers, a emitir a 16 dBm, a comparação entre o DD-WR-T e o OPEN-WR-T, com o Buffalo, e o D-Link, é menos de metade. O Buffalo e o DD-WR-T ganha por metade de diferença. Em termos de routers, a emitir a 20 dBm, utilizando OPEN-WR-T e DD-WR-T, tanto o Linksys como o TP-Link, estão claramente próximos. Estando o TP-Link a menos 71, e o Linksys a menos 75. Em termos de firmware, a emitir a 20 dBm, a comparação entre, por exemplo, Linksys WRT54G, com DD-WR-T e OPEN-WR-T, DD-WR-T encontra-se a menos 75, ganhando a OPEN-WR-T com menos 81. Isto, detetado num PC com placa wireless Broadcom. No que diz respeito a um PC com placa wireless ATEROS, temos basicamente resultados semelhantes. No entanto, temos, agora vou refrescar, Buffalo, claramente a ganhar, como anteriormente. Em segundo lugar temos TP-Link, em terceiro lugar TP-Link com OPEN-WR-T, em terceiro lugar temos Linksys com DD-WR-T, a 40% e a 30% Linksys, também a 20 dBm, mas com OPEN-WR-T. Basicamente, a situação mantém-se em relação aos firmware e aos routers. É um pouco inconclusivo, em determinados routers, o firmware OPEN-WR-T tem melhor performance, noutros routers tem menos performance que o DD-WR-T. Em determinados routers, o chip ATEROS tem melhor performance, noutros tem o chip... Broadcom.